Fala galera, estamos aqui no The Isle novamente e dessa vez estamos em um evento, sim, um evento aqui na Ilha Jurássica novamente também. E este evento consiste no Halloween. Ontem a gente teve o Halloween então, né? Bem, depende de quando você está assistindo esse vídeo, para falar a verdade. Mas antes da gente começar aqui uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Este vídeo é patrocinado pela nossa querida Project Z, que já apareceu aqui no canal e está aparecendo novamente para mostrar uma nova forma de se comunicar. Mas para você que ainda não conhece, a Project Z é um aplicativo de celular voltado para bate-papo em tempo real. Junto com diversas comunidades de diversos assuntos variados, dentro da cultura pop e fora também. Lá você pode fazer diversas amizades, além também de encontrar pessoas que têm o mesmo interesse que você no seu conteúdo favorito. Cara, pior que ter comunidade de qualquer coisa mesmo. E agora a Project Z veio com um sistema novo de enquetes. Onde você pode criar um tema e pedir para os seus amigos votarem. Além, claro, também de diversos outros sistemas que já existem dentro da plataforma, ou do aplicativo no caso. Que seriam os grupos, aonde você pode entrar em uma comunidade do seu interesse e assim dialogar com as outras pessoas falando sobre aquele determinado assunto. Ou você pode também entrar no bate-papo ao vivo e conversar com pessoas que também gostam do seu assunto favorito. Além, também temos a biografia feita por vós. Saca só como é que é irado, galera. Salve, galera! Aqui quem fala é o Russell. Seja muito bem-vindo ao meu perfil da Project Z. Enfim, são diversas formas para se comunicar e encontrar novas amizades. Além, claro, de pessoas incríveis que vão estar lá para conversar com você. Então, bora lá, galera! Ah, claro! Baixe o aplicativo na descrição, beleza? Vai estar tudo aqui embaixo. E também utilize o código RUSSEL. Caso você for meio novo no aplicativo. Valeu! Retornamos aqui então e olha só, está todo mundo aqui se preparando. E o evento consiste em basicamente a gente ter que atravessar o pântano durante a noite. E também pode, de repente, chover. Alguma coisa do tipo. E a gente tem que sobreviver aos dinossauros fantasmas. Como, por exemplo, aquele gigantossauro branco ali. Ele é um fantasma. Você quer dizer que tem um fantasma atrás de mim? Tem esse T-Rex aqui. A gente tem que tentar sobreviver na travessia do pântano durante a noite. Sim, então vai ser bem sinistro. Teremos aqui herbívoros e carnívoros andando juntos para sobreviver. E tentar, claro, sobreviver à travessia sinistra. Beleza pessoal, já estamos aqui preparados. Todo mundo posicionado, tanto carnívoros quanto herbívoros. O que o medo não faz, né? Juntando aí carnívoros e herbívoros para fugir de fantasmas. Será que a gente irá sobreviver à travessia? O objetivo é chegar do outro lado do pântano, né? Como eu falei. Tomara que sim. Vamos lá. Já estou com medo aqui, galera. Olhando em volta aqui. Daqui a pouco passam uns fantasmas loucos. Evento iniciado. Vamos embora aqui. Já correndo a toda velocidade. Todo mundo aqui rapidão. Eita, nossa. Caiu um raio ali na frente. Vamos lá. Passou uns drills aqui. Tem o Terezinho Lossauro. Já bateu a cabeça. A árvore devorou ele. Os Carnotauri e os Alossauro já estão lá na frente. Vamos passar por aqui. Caraca, quanto raio que está caindo, velho. Vamos lá. Vamos avançando. Carnotauri ali. O pessoal está indo meio devagar aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai ter que parar de correr. Não dá para ficar correndo o tempo todo. Aqui na frente, eu acho. Eita, nossa. Que susto. O Dilo veio. Passou e mordeu. E já caiu um ali atrás. Nossa, tomei uma mordida aqui. Dá para correr. É um desagramento. Nossa, velho. Nem vi. Do nada passou o Dilo correndo. Ah, lembrando que tem Dilo Fossauro fantasma também. Eu esqueci de falar isso, mas tem. Ele pode passar mordendo assim. O Ocasso. Caraca, que susto. E um carinha ali faleceu. Coitado. Mais uma vez um raiozinho aí. Bacana. Com o Tinho aqui. Eita, nossa, velho. Acho que passou. Olha o Dilo ali mordendo, velho. Olha o Dilo mordendo ali. Eita, nossa. Passei. Aí, consegui driblar. Driblei o Dilo. Aí, consegui. Fugi, fugi. Valeu, falou. Ô, Rex. Opa. E aí, Rex. Tranquilo? Passei por ti, jovem. Ai, tô tomando mordendo. Aí, driblei ele. Beleza. Não, não, não. Sai ali mordendo. Caraca. Ô, o cara buru. Nossa, o cara sumiu e apareceu aqui do meu lado. Legítimo fantasma. Eu não posso perder o rio. Opa, Dilo passando. Ai, tô meio até mordido aqui. Caraca, velho. Vamos se esconder. Aqui, ó. Bem aqui. Vamos ficar deitado aqui. Beleza. Ó, o Tere passando. Caraca, velho. Ó, mais giga. Não. Nossa, ele passou. Ai, ainda bem. Ainda bem, velho. Não, ele tá vindo de novo. Sai, sai, sai. Corre, corre, corre. Aqui tem uma galera. Eu vou ficar... Aí, pronto. Tô escondidinho aqui. Sai daqui, Dilo. Larga do meu pé, velho. Fantasma aqui. Pronto. Passou aqui o sangramento. E a gente já conseguiu se recuperar também. Ainda tô ferido, mas dá nada. Vamos continuar correndo agora. Vambora a toda velocidade. Toma... Caraca, olha as pegadas aqui, galera. D-rex. Fantasmas deixando rastros. Quem diria? Eu achei que eles voavam. Desculpe quem acredita mesmo. Mais pegadas aqui. Pelo menos indica que eu tô indo no caminho certo. Olha a galera de pegada que tem aqui. Aí, vambora. Eu acho que lá na frente tem alguma coisa. Cruzou ali um alossauro nadando. Olha o cara aqui, ó. Andar. Mandei amizade pra ele. Caraca, olha. Um herbívoro e um carnívoro juntos aqui. Pra tentar sobreviver. É, eu vou ir avançando agora um pouquinho mais. Vambora. Opa. Aí, um alossauro, velho. Mandei amizade pra ele. Ó, tem um huda ali. Caraca, tô no meio dos carnívoros. Vambora, galera. Vambora. Ó, o rex tá lá na frente que eu escutei. Beleza. Pelo menos é uma passagem segura pra cá, né? Eita, nossa. Cruzou um giga aqui agora do nada. Eita. E ele quase me mordeu ainda por cima, velho. Eu já tô me curando agora. Corre, corre. Ele sumiu. Legítimo fantasma. Opa. Parece que... Nossa, que cruzão. Eu ia dizer, parece que a gente viu ali um fantasminha na hora da trovoada. Aí, estamos correndo. Não estamos cansados. O alossauro aqui pelo visto tá cansando. Tô junto contigo, cara. Vamos lá. Quando ele avistou, eu dobrando a esquina, ele já levantou e saiu correndo, gritando. Eu estava pensando aqui e é provável que eu faleça até de fome. Nem pelos fantasmas. Já tô correndo sozinho agora, infelizmente. Tá, vamos atravessar pra cá. Ó, tem um lago aqui, ó. Vamos seguir. Ó, eles cruzaram aqui, ó. Mas acho que eu vou... Vou por aqui. Vambora. Vou por aqui, ó. Cruzar pra esse lado. Por enquanto, agora tá de boa, pelo visto, né. O ruim é que tá chovendo, né. Daí dificulta um pouco. Eita, nossa! Eita, eita! Calma, 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 calma! Calma, Dilo! Calma, fantasma! Tô recuando, tô recuando! Calma, voltei, calma! Que isso, véi! Vamos deitar aqui, ó. Pronto. Eu vou tentar mais uma vez aqui, vamos ver. Oita, eu vou sofrer! O cara sumiu, véi! O cara sumiu... Caraca, véi, o que foi isso? O cara simplesmente desapareceu. Ele foi a toda velocidade e desapareceu. Caraca, essa é o meu coração gelou. Essa é o meu coração gelou. E tem uma carcaça aqui na frente, só pra dar um medo. Eu tenho uma carcaça aqui, ó. Deixa eu ver do que é. De um carnotauro. Eita, nossa! Não sei se é seguro cruzar. Vocês viram o Rex, né? Vocês viram? Eu não sei se eu avanço. Ah, vamos indo. Ó, tem mais pegada pra cá. Eu acho que eu tenho... Oh! Olha o Dilo! Olha o Dilo vindo! Corre, corre, corre! Olha o Dilo, olha o Dilo! Sai, Dilo! Ai, caraca! Olha ele ali, ó. Tô nervoso. Ah! Cruzei por ele. Beleza, dei um olé. Vou ficar bem na ponta aqui, ó. Oh, o Giga! Sai, Giga! Vai pra lá, fantasma! Sai daqui! Oh! Sumiu! Apareceu! Sumiu! Sumiu! Tão de linha aqui embaixo, véi! Sai, bicho! Aí, foi pra lá. Beleza. Vamos continuar. Caraca, galera. Tá tenso. Mas ele tá nas minhas retaguardas aqui, tá nas minhas costas. Tá tentando me morder. Ai! Caraca! Do nada, véi! Brotou um fantasma aqui. Vamos correr. Será que eu vou conseguir driblar ele? Tá, aqui, ó. Pronto. Acho que aqui é um bom lugar. Aqui. Bem escondido, ó. Pronto. Vamos ficar no chill aqui, em silêncio, recuperando. Você não viu nada. Aí, galerinha. Eu já tô chegando aqui. É logo aqui na frente. Ainda tenho que correr um pouquinho. Não tem problema. Eu tô sendo seguido por um Dilophosaurus amigo. Peraí, eu escutei ele gritando aqui do meu lado. Cadê o cara agora? Só pra apresentar o meu brother. Eu acho que tá aqui, ó. Aqui ele, ó. Falei? O cara toma água. Caraca, fantasma com sede. Essa é nova. Vamos indo. Tá bem perto, galera. Bem perto. Já, já completamos. Acho que a gente vai conseguir. Eu acabei de ver um Giganotossauro aqui na frente. Mais um fantasma pra gente tomar cuidado. Bem aqui, ó. E o pior é que é bem na chegada, véi. Não acredito. Nossa! Vocês viram o raio que caiu? E eu acho até que a gente vai ter que deitar aqui no meio do mato pra recuperar. Antes da gente chegar. Escutei o Giganotossauro aqui do lado. Vamos ver. Eu acho que ele vai vir. Ó o barulho. Ah! Tomei uma mordida. Ai! E ele errou a outra. Sai, fantasma. É aqui na frente. É agora. É agora. É aqui, ó. Sai, bicho. Não tem ninguém aqui. Nossa, quase que ele me acertou. Sai! Ó o outro ali. Ah, não, não. Ó o Giganotossauro aqui. E eu tô ficando cansado. Ó o bicho. Ah! Passei por dentro. Dribblei. Sai. Não, 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 não. Nossa! Caraca, cheguei, galera. Cheguei. Cheguei. Aê! Aí, pronto. Tô safe. Caraca, galera. Consegui chegar. Vai pra lá, fantasminha. Ah, muito bom. É aí, galera. Bom pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente, vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Olha só, fui o primeiro a chegar. Caraca. Eu achei que tinha um Diablo junto. Ah, eu tinha... Quando eu tava vindo aqui, tinha um Diablo na minha frente. Ele deve ter sido pego, coitado. E eu acho que eu vi um Alossauro lá, ó. Ah, é o Maia. Tá vindo o Maia agora. Ê, beleza. Três de sangramento aqui agora. Quase que me eliminaram. Vinte e três de sangramento. Quase, quase. Claro que os Rex e os Gigas poderiam eliminar a gente facilmente. Mas a ideia do evento é ser justamente divertido, né? O pessoal ter a possibilidade de chegar. Porque o Rex poderia simplesmente aparecer, morder e já era, né? Realmente. Mas é mais pra assustar mesmo. Pra ter o clima de Halloween. Lembrando que a gente tá aqui no Jurassic... Na Ilha Jurassica, né? E também lembrando que a gente tem a Project Z aí. Que patrocinou o vídeo aqui também. Muito obrigado a todos vocês. E a vocês dois aí, a Ilha Jurassica e o Project Z. Muito obrigado. Valeu. Até mais e tchau. Obrigado. Tá tudo na descrição. Ó, o Karno chegou aqui também. E aí, Karno? Mais um vencedor aí, ó. E aí! Legenda Adriana Zanotto